Os Estados Unidos correm para conter o surto da varíola do macaco no país. A Administração de Alimentos e Medicamentos, o equivalente à Anvisa brasileira, autorizou um novo procedimento de injeção para a vacina contra a doença. A iniciativa deve permitir que mais pessoas sejam vacinadas com a mesma quantidade do produto. A agência reguladora também permitiu a administração do imunizante em menores de 18 anos, considerados de alto risco de infecção. Para os maiores de 18 anos, a vacina poderá, a partir de agora, ser injetada por via intradérmica entre as camadas superiores da pele e não de forma subcutânea, muito mais profunda. Essa nova estratégia permitirá que menos produto seja usado por injeção e, assim, aumentar o número total de doses disponíveis em até cinco vezes. Uma segunda injeção, quatro semanas após a primeira, ainda será necessária. A agência explicou que se baseia em dados de um ensaio clínico de 2015. Na época, o estudo mostrou que a resposta imune das pessoas que receberam uma injeção subcutânea foi semelhante à daquelas que receberam um quinto da dose por via intradérmica. Até agora, cerca de 620 mil doses da vacina fabricada pela Bavarian Nordic e comercializada como Genius nos Estados Unidos foram distribuídas no país.